Vai começar o jogo em Criciúma, apita o árbitro, vem comigo agora é pra valer. Criciúma e Guarani, escapa pela beirada, Zé Carlos patinou o zagueiro, Zé Carlos atrasou, Elvis dispara pelo alto e joga a bola pra fora. Pro Vitor Feijão, se aproximou, rolou, Marlon passou, bateu cruzado, a Zenor deu um tapinha na bola, ela sai lá pela lateral, chegou a tocar no goleiro do Guarani, a bola atravessou ali a frente do gol, no erro do Zenor, olha só, segunda bola que o Criciúma, bola pro Longuini, tá de frente pela meia, pode arriscar, tocou pro Kevin, cruzamento fechado, atravessa a bola frente do Beliato, todas elas cometidas pelo Guarani, olha a bola pelo alto, tirou, ficou pro Marlon, vem, emendou de primeira, passa Marlon Freitas, não alcança, o chute cruzado do Marlon, a bola tirada pelo Kevin, observe, ficou Marlon Freitas, Elvis, tabela, boa combinação, Marlon Freitas no fundo, cruzamento, olha a bola sobrando depois da rebatida do Agenor, afasta Kevin, para o Marlon Freitas, dominou, vai cruzar, pois na área, estica a perna, Fabrício Elvis, de primeira, Zé Carlos, ele tentou dar um toque de calcanhar, a bola, passou entre as pernas do Zé Carlos e foi pra fora, Vitor Feijão pelo outro, olha a chegada perigosa do Criciúma, impedido Bruno Xavier, marcou bandeira, o Bruno, do Marlon Freitas, vai pra cima do Marcílio, já envolveu a marcação, levou pro fundo, vai cruzar, a bola fechada, mergulha, Felipe Maia pra raspar a bola de cabeça, elogia a mangabeira, pressão do Jefferson Ney, William Oliveira, jogo lá pro meio, olha o Bruno Mendes, bateu pra fora, na persistência, na pressão, o Guarani cria a situação pra abrir o placar, Bruno Mendes, mandou pelo alto, Sport TV, somos todos campeões, até aqui no banco de reservas, olha o Rondinelli, tá de frente, esquentou, bateu, pilhado, segura firme, não deu rebote, o goleiro do Criciúma, tentou lançar pra área, a bola chega amortecida, Patrick dominou, no pé direito, dispara pelo alto, a bola desvia. Tchau, 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 tchau.